Tem alguém aí me assistindo? Oi gente! O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, compras do mês, né? Que eu fiz lá no início do mês, mas como eu fiquei da dó, eu não consegui postar esse vídeo, tá? Então eu vou postar pra vocês hoje, espero que vocês gostem Um grande beijo no coração e fiquem aí com o vídeo das compras do mês de dezembro Peguei um filtro de papel, foi bem baratinho esse aqui, acho que foi R$2,99 R$1,99 Ervilha, pra fazer sopa de ervilha Um arroz branco, eu peguei dessa marca Catarinão Que tava mais em conta, eu fui em dois mercados, gente, tá? Eu fui no Mega Market e no Costa Azul Aí peguei esse Catarinão Vamos lá, peguei dois pós de café de 500 gramas Da Melita, ó, dois Três molhos de tomate, né? Ó, pra mesa Peguei três, na verdade, né? Um toddy desse aqui de 800 gramas Um saquinho de batata palha Tradicional Ervilha Um negocinho de ervilha Um negocinho de milho Dois creme de leite Dessa marca aqui, nunca comprei dessa marca Primeira vez, era o que tava mais barato Eu peguei dois Aí peguei dois Caldo, né? Que nó Peguei um de legumes E um de galinha Muito tempo que eu não Que eu não compro Muito tempo mesmo, gente Que eu não compro Aí eu comprei esse mês É... Dois quilos de açúcar Ó, dois quilos de açúcar E dois pacotinhos de macarrão Ó Dois pacotes de macarrão Aí eu peguei uma bandeja de quiabo Ó Peguei alho Também, ó O alho tava Acho que 19 reais o quilo Do alho Peguei duas cebolas roxas Focou Duas cebolas roxas Um pão de forma Um leite condensado Dois requeijão Da... Essa marca aqui que eu gosto dela Bastante Ela tava bem baratinha Tava três e pouco Dois... É... Dois vidros de azeite De 500ml, ó Até do Masterchef Depois que eu vi Dois vidros de azeite Nossa, o azeite aqui, gente Tá muito caro Um vidro de azeite Acho que é o Galo Ou Andorinha Tava 20, 22, 23 reais Alguma coisa assim Aí peguei presunto Peguei só 100g de presunto Porque ontem Eu fui na padaria Foi na padaria? Foi Eu voltando do serviço Passei na padaria Comprei pão E um pouquinho de queijo e presunto Que eu sabia que eu ia fazer a compra hoje Aí peguei só um pouco Porque a presunto estraga, né? Peguei mussarela Peguei, ó 454g de mussarela Uma massa de pastel Essa massa leve Ela é muito gostosa Duas margarinas Da Doriana Ó Aí peguei um pedaço de abóbora 4,23 Vou fazer um purezinho de abóbora Uma delícia Tangerina Gente Tangerina Peguei pera, ó Pera E batata Gente De carne É Eu peguei Duas bandejas De carne moída Assim Moído, né? Duas bandejas Peguei duas bandejas De linguiça Linguiça Calabresa fina, né? Da fininha Duas Ó Duas Dois É Negócio desse aqui Dois bandejas, né? De filé de peito Da Agroveneto Ó Dois também Aí peguei uma bandeja De salsicha Ó Uma bandejinha De salsicha E duas bandejas De Alcatra De carne, né? De bife, ó Esse que deu 14,17 Bem grandão Bife, ó E esse aqui Também Alcatra Também Deu 12 reais Também Bem grandão Peguei uva Também, gente Botei aqui Que eu acho que eu esqueci De mostrar pra vocês Ó Peguei uva E vim comendo no carro Ó Tá até aberto aqui Vim comendo no carro Ó Uma uvinha Dava docinha E duas É Duas pernas Dessa linguiça calabresa Da grossa, né? Da perdigão Ó Esse deu 13,45 Agora eles estão vendendo assim Não sei porquê E esse 3,54 Aqui eu peguei Vamos lá Um saco de lixo Que é ali pra fora Né? Que é o de 100 litros Né? Eu peguei esse aqui Que vem com 25 Se eu não me engano Vem com 25, ó 25 unidades Ali pra fora Ali, né? Pra onde eu já boto Vou botando os lixos ali Eu peguei de 100 litros Peguei um vênish Pra botar no meu potinho Ali de fora Que tinha acabado Sabão e pó Peguei esse de 1,600 Né? É... Detergente Eu peguei essa pack aqui, ó Com 6 Que estava na promoção Estava 7,99 Se eu não me engano Com 6 Né? 6 detergente Eu peguei esse Que é o transparente Aí peguei Já fica pro mês todo Ainda sobra, né? Pro mês que vem Peguei uma... Eu peguei duas águas sanitárias Vocês vão entender por quê Essa água sanitária aqui Eu sempre compro Que é a de 5 litros Que eu uso muito lá fora Né? Essa água sanitária aqui Geralmente dura uma semana No máximo Que a gente usa muito ali fora Eu compro uma por semana E ela é muito forte Muito forte Aí eu peguei essa semana Porque eu uso ela dentro de casa também Quando eu vou passar pano dentro de casa Eu gosto de botar um pouquinho de água sanitária Mas eu acho que o cheiro fica muito forte dentro de casa Ali pra fora tudo bem, né? Porque é onde as cachorrinhas fazem xixi Mas aqui pra dentro fica muito forte E quando eu uso na casa das minhas patroas Não fica, né? Aí elas geralmente compram essa marca aqui As minhas 3 patroas Por incrível que pareça Compram essa daqui Ou da Brilux Eu acho que é Brilux É, que elas compram, né? Aí não fica forte dentro de casa Fica um cheiro bem suave, sabe? Aí eu comprei aqui pra casa Que esse galão aqui é de 2 litros É, 2 litros, ó Eu vou usar só dentro de casa Né? Essa água sanitária aqui Que vai durar o mês inteiro, gente E esse aqui não Esse aqui é lá pra fora Que ele é muito forte Muito forte Tem um cheiro muito forte, né? Aí eu peguei a maciante Eu peguei esses dois aqui E são o mesmo Porque eu peguei esse pequenininho aqui Que aqui pra casa, gente Esse pequenininho aqui Acaba rapidinho Aí eu peguei o... Que é pra despejar nesse potinho aqui Que é o mesmo, né? É o mesmo Esse aqui é o... Como é que se fala, gente? Eu esqueci como que se fala Aí você corta aqui, ó E enche esse potinho aqui Né? Eu peguei esses dois aqui Que aí é o mês inteiro, né? Já pra garantir Cotonete Creme dental Peguei dois Sempre compra o Colgate, né? A gente adora Essa... O Colgate aqui em casa Mas tem que ser o Triplação Aquele que vem Três... Três corrozinhas, né? Aquele branco Eu não gosto muito, não Sabonete Eu peguei Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Só pra complementar Porque aqui em casa tem Então não vou precisar comprar Né? Mais esse mês E dois sabão em barra Que eu tenho lavado Algumas roupas minhas Mais de blusinha Assim, embaixo do braço Sabe? Do Leonardo também E depois eu boto pra bater Aí eu peguei dois Que eu tenho usado bastante Aí peguei dois Dessa marca Barra Deixa eu mostrar as notinhas Que foram dois mercados Que eu fui, né? Esqueci, gente O... O... Negócio pra matar mosquito Esse aqui não tem cheiro Esse que eu comprei Da última vez Esqueci de falar dele As notas estão aqui, ó Deixa eu mostrar A data de hoje Ó, são duas notinhas Uma é do Mega Market Ó E esse aqui é do Costa Azul Vou mostrar o dia pra vocês Deixa eu ver aqui onde tá o dia O dia, o dia, o dia Ó, dia 3 3 do 12 E esse aqui Ai, meu pai Aqui, ó Não, esse aqui tá aqui em cima Aqui, ó 3 do 12 também Tá? O do Mega Market, gente Ó, do Mega Market, ó Ó lá Deu R$232,73 E o do Costa Azul Deu R$194,80 Esqueci de mostrar pra vocês O rodo que eu comprei Peraí Ó, esse é o rodo que eu peguei Ele é bem grandão A parte ali de baixo Ó, tá vendo? Ele é bem grande Que é ali pra fora Que eu já usei Aqui fora Já usei, né, Didibinha? To the sky Reaching up But I can't fly